Barulhando todas as favelas, aê, quem tá na voz, aê, DJ Mandrake, 100% original Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru E lá de São João, de Caxias também, a região dos lagos, tu chama e elas vem Sabe que é ele mesmo que lançou essa prato, é o roxezinho das contongas que vai te tacar o peru Então deixa em tombar Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru Não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei, não, não me controlei Eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei As piranhas são foda As piranhas são foda DJ Mandrake, 100% original Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru E lá de São João, de Caxias também, a região dos lagos, tu chama e elas vem Sabe que é ele mesmo que lançou essa prato, é o roxezinho das contongas que vai te tacar o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull e no final das contas te meter o peru Não me controlei, não, não me controlei Eu engatei o pau na chota Não me controlei As piranhas são foda 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 Obrigado.